Salve salve amigos do canal Noobs and Rudes! Aqui quem vos fala mais uma vez é o Carlos Henrique 8.3 Carlos Henrique com K Carlos Henrique 8 é a minha gamertag Carlos Henrique 8.3 também com K é a minha ID na PSN Também eventualmente na Steam se alguém quiser me adicionar lá também pode adicionar Embora eu não jogue PCs né Eu sou um consolista de coração Não, não tenho nada contra o PC Eu acho que eu já deixo isso bem claro em outros programas Mas é porque meu PC realmente não serve para jogo E eu não me vejo comprando um PC para jogar, tá ligado? Eu vejo o computador mais como uma ferramenta de trabalho Aliás eu vejo não, eu a utilizo como uma ferramenta de trabalho né E eu não consigo associar que eu posso ter lazer no mesmo ambiente em que eu me ferro, tá ligado? Então é por isso que eu gosto bastante de console né véi Que é uma máquina dedicada Ela tá longe ali do meu trabalho Eu vou, sento, jogo, ligo o videogame Tem aquele fetiche de jogar sem estar na frente da TV Enfim é essas paradas aí né mano Não ligo para gráfico, se eu ligasse aí sim Talvez eu pegasse o PC Porque realmente o PC eu reconheço gráficamente falando E em termos até de desempenho de jogo né Não só a parte gráfica mas também em alguns aspectos de desempenho Ele é muito melhor que console Eu não tenho dificuldade nenhuma em admitir Mas eu acho console melhor pelo fato de ser dedicado Mas vamos lá, não vim aqui para destilar É... Não vou dizer ódios nem preconceitos Porque eu não tenho ódio nem preconceito contra PC Mas destilar opiniões que sejam... É... Que sejam polêmicas né Não é esse o foco do canal A gente não quer trazer debate também Quem é melhor PC Ou console né O melhor é aquele que você tem para jogar Eu sou partidário dessa opinião aí O melhor é o que você tem O melhor é o que você pode comprar O melhor é o que você gosta Esse é o melhor Não tem época de melhor, pior O ruim mesmo é não ter nenhum, tá ligado? Isso daí é triste Deplorável Ruim Prejudicial Tóxico né O termo tóxico é muito... Muito moderno Eu gosto bastante de usar esse termo Então vamos lá né Estamos na última fase do Sonic Mania Amigos Ele tem um SMzinho Fizem uma homenagem Eita bagulho chato amigo Bom Bom gente No último vídeo né Eu com medo aí Do tempo de gravação né Com o tempo de... Que eu tenho Para poder fazer o material né Eu acabei Não fazendo uma segunda tentativa né Porque assim Eu só zerei esse jogo uma vez né O Sonic Mania Quando eu comprei ele Na primeira semana eu zerei Mas por quê? É... Eu fiquei com medo né Porque na primeira vez que eu zerei Eu... Eu me lembro De ter gasto Muito tempo na última fase velho Muito Mas muito tempo Muito em função dessas Tá vendo? Essas... Essas bolotas aqui velho Magnéticas Esse negócio aqui cara Foi o meu Nemesis no jogo velho Aú amigo Não Valeu Tails O Tails pegou todas as argolas que caiu ali E aí velho Como eu gastei muito tempo E o meu Playstation 4 limita o tempo que eu posso gravar velho Eu falei não cara Eu posso acabar passando uma hora de... 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 De gameplay velho E eu vou perder conteúdo Vou perder material Vou ter que refazer Ou seja Você já gasta mais de uma hora pra gravar um bagulho Que você nem vai usar O ursinho Ted Né? E aí você é obrigado a gastar mais uma hora pra fazer tudo de novo Duas horas né? É muito tempo Principalmente pra fazer trabalho em casa Pra quem faz esses vídeos aí em horário de almoço Não Eu não posso fazer quatro horas de almoço Duas horas e meia de almoço Tem que dar né? Tem que saber dosar e ponderar aí O tempo Meu tempo em pausa né velho Se não é eu que me ferro Eu que fico até 11 horas da noite trabalhando né? Mas enfim Não amigo Ô amigo Que isso Que isso Eita Calma Ted Eita velho Esse raiozinho velho É... É sensacional É a cereja do bolo Tá ligado? Vamos Vamos É ali É no cantinho Diagonal pra cima Ai Tá Pelo menos eu consegui subir e volta aqui Porque eu achei que ia ter que refazer todo o trajeto velho Ô amigo Não Eu sei que é a última fase né amigo É impossível você Conseguir passar ela sem tomar um hit Tá ligado? A gente tá sem argola Tem que ficar esperto mano Tem que ficar esperto mano Porque você é esm... Além do espinho te dar dano velho É claro Você é esmagado Se você for Prensado né Com o espinho contra o... O teto né velho Tem que ficar ligeiro E pior que essa fase é cheia dessas mano E eu não consegui zerar na outra gameplay muito em função disso Perdi muita vida com isso velho Vamos lá Vamos lá E né reforçando aí A ideia pra quem tá começando a série já A série Sonic Man Hey pela última fase né cara Eu tô fazendo uma run simples tá É... É o jogo do noob mesmo velho Eu não vou tentar juntar todas as minhaldas Não tô fazendo uma run pra platinar o jogo saca É... Que é a do Bloody Born Que eu acho que é a... É a única que eu joguei mesmo assim Com intenção de platinar Né Uma do... Sparky Prime Porque a platina dele é relativamente fácil de conseguir né Você não tem nenhuma... É... Você não tem que fazer... Coisas sub-humanas pra conseguir tá ligado É completar o jogo Fazer tudo que pede ali de quest Oh... Ele já cai tudo isso não velho O velho também já esculachou né E... Assim né E como... Depois que eu platinei o Bloody Born né velho Fiquei em ver com aquele sentimento de... Dever cumprido E tal Uma platina né Eu falei Sabe que seria legal Se eu conseguir se platinar mais algum jogo Aí eu fui olhar nos meus troféus né Pra ver qual que eu estava mais próximo de platinar, aí eu vi que era o Far Cry Primal, né, e falei, bom, é possível, é humanamente possível, aí eu fui platinei. E a terceira platina que eu tenho é do Walking Dead, lá da Telltale Game, que basta você completar o jogo que você ganha a platina. Porra, manturas, que com zero argola, numa situação não muito amistosa, agora o medo começou, agora o medo me dominou, porque eu não quero morrer. Não, morra, amigo, pô, esse negócio aqui é sacana mesmo, hein, velho. Nossa senhora, velho. Mano, foi totalmente sem querer. Eu só voltei pra baixo ali pra ver se, eventualmente, eu não achava uma argolinha perdida ali. Olha aí, velho. Mano, eu... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É, vamos pro tudo ou nada, velho, Dani. Meu Deus, esse negócio é muito, 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 muito irritante, velho. Oh, Ramil, eu coloquei pra cima, velho. Não é pra pular pra voltar, não, animal. Isso, isso aí. Mano, é difícil, velho. Qual é a dificuldade, velho? Fala pra mim. Agora, esse robô tinique aqui, né. É chato, velho. Eu detesto... É... Joguiri padrão, assim, cadenciado, tá ligado? Até disse aí recentemente que eu tenho a minha dificuldade com Dark Souls, e a minha dificuldade com Dark Souls é justamente isso, velho. Esperar uma janela de oportunidade pra atacar. É complicado, velho. Até porque padrões, às vezes, né, quando o cara que se envolve no jogo, ele não vai fazer uma parada, tipo, 100% padrão. Aí, ele chega a hora que ele vai dar os gibris dele, que é pra te pegar na sua zona de conforto, saca? Olha aí. Eu tomei um dano do além, velho. Só porque eu tava ali. Pronto, morre, morre logo. Tchau. Tchau, amigo. Te vejo na... É, eu podia dar um boost, sei lá, né. Uma vida. O que a gente vai precisar pra essa segunda fase aí, velho. Cara, só falta essa tela aí pra gente zerar o Sonic Mania, tá ligado? E acabar com essa agonia. E a gente começar a tocar um outro projeto aí, em termos de produção de conteúdo pro canal, né. Porque eu sei que Sonic não é uma parada de alcance, né. Como teria, por exemplo, um... Sei lá, um... Call of Duty. Não que eu vá jogar Call of Duty aqui. Eu nem tenho Call of Duty, né, velho. É uma pena. Deveria ter. Agora é aquela parte dos portaiszinhos, cara. É chato, mano. É muito chato, velho. Consegui já, velho. Primeiro achar o portal certo, mano. Porque ao longo da tela tem vários desses portais aí. Essas nuvenzinhas cor-de-rosa, né, velho. Ô, amigo. Ô, que violência, velho. Ô, que violência, velho. Ô, que aconteceu aqui que eu não entendi. Mas eu, quem sabe, né. Mas eu vou fazer... Eu vou pegar minhas gameplays. Valeu, carinha do secador. Vou fazer minhas gameplays aí com jogos mais... Mais atuais, né. A minha intenção era fazer de jogo indie, de jogo pequeno, né. Só que também não adianta, né, velho. O canal, apesar de eu fazer parte, velho, da equipe e tal, né. Tem uma parada que vai muito além da minha vontade, que é a vontade de quem assiste, né. Também eu não posso ficar produzindo material monótono, tá ligado. Dá pra se viver, de se assistir, né, velho. Às vezes a pessoa não gosta de Sonic, né. Nem todo mundo gosta de Sonic, nem todo mundo gosta de Mario. Ah, cara, que negócio chato, velho. Que processo arrastado. Essa questão dos portaisinhos aqui, velho. Nossa, essa parte aqui, velho. Pelo amor de Deus, velho. Orra, amigo. Por que que você fez isso, velho? Por que uma parte, velho, que você não pode errar, saca? Errar tá fora de... Desculpo pra você, velho. Boa, valeu, peço. Porque o Steel Dead ali, ele é zoeiro demais, velho. Calma, amigo. Que isso? É o rapaz ali do ventilador ali. Ele fica tentando me empurrar de volta pra mim cair no espinho, velho. Que bagulho chato, amigo, meu filho. É pra lá. Porra, que isso? Ainda bem que eu hesitei, velho, em pular ali, porque... Com certeza eu ia me lascar, velho. Eu ia cair no espinho, saca? Opa. Eu nem quero ver o que que tem pra lá. Aí você fica com a nítida... Aí você fica com a sensação de que você tá andando em círculo, velho. É terrível, mano. Só entra aí, Sonic, pô. Pode ser imbecil, imbecil. Esse, esse, esses... Esse negócio aqui é muito dibroso, velho. Ai, velho. Boa. Da outra vez eu me lasquei aqui, agora eu consigo passar de primeira. Pra mim já é um avanço. Não posso cair. Em hipótese alguma, caiu. Parabéns, animal. Boa. Boa. Bora. Achei a navinha. Vambora. Olha, velho. Ficou beneficiado aí pelo sistema, velho. Boa. Maravilha. Achei o portal. Bora. Rapaz, devagar. Rapaz, devagar. A gente dá aquela raid com justiça, né? Tipo agora. Filho de uma mãe, velho. Desgramado, mano. É isso que complica, velho. Essas plataformas subindo. Essas plataformas subindo, uma descendo, velho. Se você tem um timing certo pra pular, né? E é um timing que você nunca acerta, assim, por vontade própria, né? É um timing no qual a máquina que escolhe. Eu vou pedir uma licencinha pra atender o telefone rapidinho, velho. Tchau. 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 Me desculpe, amigos, mas infelizmente meu telefone toca e eu trabalho em casa. como eu já disse, né? E é complicado, velho. Às vezes liga cliente e a gente tem que, às vezes, não, quase sempre liga cliente, né, velho? E a gente tem que dar atenção, né? Eu não tenho opções nesse caso, né? Não posso falar, ah, deixa tocar. Não posso fazer isso, né? Até porque eu também, o cara, não acredito. Até porque, eventualmente, eu também sou cliente de outras empresas e não gostaria de ser tratado dessa forma. Então, o que manda a ética profissional, independente da sua profissão ou não, é dar o atendimento para o seu cliente, tal qual você gostaria de receber, né, dos seus fornecedores. Então, eu só peço desculpa, né? É claro que eu tenho que, em detrimento, eu acabo deixando vocês aí na mão, né? Em detrimento de outra clientela, né? Querendo ou não, vocês também são, de certa forma, meus clientes, né? Mas é isso aí, velho. Porra, eu não acredito que eu perdi duas vidas naquele lugar ali. Porra, amigo. Já não basta a trollada ali, duas vidas roubadas, se ainda quer me lascar ainda. Porra, eu não acredito que o telefone vai começar a zoeirar, velho. Eu acho que esse vídeo vai flopar e eu vou ter que fazer essa porra de novo, velho. Tchau, tchau. 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 Me desculpa aí, velho, é complicado, velho. Tem hora que começa, mano, e não é o mesmo cliente, saca? Se fosse a mesma pessoa, né, beleza? Mas não é, mano. Aí, aí você vê que é grave mesmo, que chegou uma hora do dia que começa, as pessoas ficam desesperadas, querem falar, precisam falar. Porra que eu acho que o WhatsApp é uma das piores invenções da humanidade, saca? Porque ninguém usa. Só usa pra mandar gemidão, negão da piroca e corrente. Porra, atrapalhar o gameplay aqui, amigo. Chegamos na final boss. Pelo menos a gente tem duas vidas, né, velho? Vamos tentar zerar a parada aí, mesmo com esse monte de pausa aí. A primeira pausa estourou em cinco minutos. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Provavelmente vai estar editado, viu, velho? Eu vou cortar essa porra, porque não dá pra ninguém ficar olhando uma tela de pausa durante cinco minutos, saca? Bom, meu celular ressuscitou, pelo menos, pelo barulhinho que eu ouvi aqui, velho. Menos mal. Eu preciso sair daqui a pouco, tem um compromisso externo de trabalho, por isso que eu tô gravando um pouco mais cedo hoje. Porque senão a gente corre o risco de ficar sem vídeo aí no canal na sexta-feira. E se tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é deixar sem vídeo, velho. Claro que, pelo menos, eu não enxergo o problema, né, hipoteticamente. Falando, não é uma parada aqui. Porra, eu morri, velho. Morri, cara. Não é pra morrer, amigo. Ele tá na última fase, mano. Não pode, não pode, velho. Tem uma vida só. Eu não acredito nisso, velho. E aí, cara, eu não queria deixar sem. E também não quero ter que voltar de novo do começo, pra onde eu já tinha feito. Porque, velho, é claro que eu adoro jogar videogame, mas é chato quando a parada fica repetitiva, saca? Ninguém gosta de repetição em nada, né? E por causa dos telefonemas aí, a pessoa tem que gravar de novo. Porra, amigo, o que foi isso? O negócio cai do meu lado, velho. Sem chance de defesa. Um braço já foi, velho. Lembrando que eu ainda corro o risco dessa porcaria de telefone tocar de novo, velho. E graças a Deus não são clientes, pelo menos, os problemáticos, né? Eu tenho uns clientes que são meio problemáticos, assim, que é 15 minutos de ligação, saca? Mano, saca? Essas molas estão aqui só pra atrapalhar, mano. Maravilha. Não dei hit, mas também não tomei. Então, tá bom. Tamo no lucro. Vai, meu irmão. Fala alguma coisa aí. É complicado, é complicado, velho. Pior que esses mini-bossos aí, que é complicado, velho. Aí eu tenho que adivinhar aqui qual que não... Ó, maravilha, hein? Obrigado pelo tempo aí que eu tive pra, pelo menos, observar em qual direção vinha o raio. Vai na sorte mesmo. Mais um tentáculo, outro saco. Agora o rapaz vai ficar doido aí. Não consegui irritar duas vezes, tá bom. Eu espero que eu consiga, pelo menos, encontrar argola nesse caminho, nesse trajeto aqui. Vai, meu irmão. Tô muito na frente, velho. Maravilha, hein? Não consegui pegar 12 argolas. Oh, Deus, você tem que dar umas ajudas pra nós, velho. Não consegui pegar argola na sorte, saca? Mais um mini-boss aí. De novo esse aqui, velho. Porra, não, mas ele não existiu. Porra. O último tentáculo foi pro saco. E eu acho que o rapaz foi pro saco também. É, mas como é Sonic, né, velho? Vai ter o teu dibre final. Ou não? Tacou fogo na Babilônia. Bom, acho que o Robotnik foi pro saco. Morreu, né? Pegou fogo ali na estação dele. E aí, amigos, zeramos. Zeramos Sonic Mania aí. Com toda a dificuldade do planeta aí, velho. As interrupções, as ligações, as paradinhas. Eu nem sei se minha voz tá gravando, porque tô usando o headset 7.1. Ele é Bluetooth. Ele tem um adaptadorzinho Bluetooth, um pendrivezinho, que é espetado no console, né? E nem sempre ele funciona. Ele funciona muito bem no Play 3, porque ele foi feito pro PlayStation 3. Quando eu peguei o Play 4, eu dizia, olha, é o único periférico do PlayStation 3 que funciona no PlayStation 4. É, ele funciona. Mas o Play 4 eu não gosto muito dele, não. Porque tem hora que ele simplesmente para de funcionar. Ele desincroniza e já era, mano. Você tem que ficar desligando e ligando ele na sua orelha pra ver se ele sincroniza de novo. Na hora que ele quer, tá ligado? Mas é isso aí, velho. Desculpa primeiro aí pelas duas pausas que foram totalmente escrotas. Eu vou tentar cortar. Se eu não conseguir cortar, por favor, me perdoem. Mas infelizmente é assim que a banda toca, é assim que as coisas funcionam. Eu não queria cortar porque a gente aqui do Nubs and Roots, do Nubs and Roots Nubs, ó, de um metro. Nós aqui do Nubs and Roots temos um orgulho de não colocar vídeos editados, picotadinhos, saca? Tem muito canal que faz isso. Você vê lá um canal do cara que se diz o pica das galáxias no, sei lá, no Battlefield. O cara só filma, só nos vídeos dele, só tem ele matando geral, ele fazendo killstrike lá de 10, 12, 15, 16, nego. Mas não mostra ele morrendo, tá ligado? Não mostra que ele faz cagada, que ele morre, que ele passa por cima de armadilha, que ele toma facada, né? Aquele campera, né? Então, nós aqui do Nubs and Roots, nós temos esse orgulho de falar, não, cara, eu se eu fizer uma partida ruim de Battlefield, eu vou postar ela do mesmo jeito e é isso aí, véi. E é isso aí mesmo. E o do Sonic também é a mesma coisa, né? É que o problema é que essa pausa aí pode ser que ela influencie, de certo modo, no... no... assim, na dinâmica pra quem assiste, né, cara? Mas é isso aí, véi, fechamos essa... essa budega aí, fechamos assim, né? Fizemos aquela run, a run do Noob, né? A run do Noob tá feita. Nós zerou o jogo, véi. Nós não coletou esmeralda nenhuma, nós não platinou, não ganhamos nenhum troféu enquanto estávamos jogando essa run inteira, porque nós fizemos o básico do básico do básico. Então é isso aí, galera. Meu telefone está tocando de novo, o vídeo está encerrado. Eu queria agradecer que assistiu até agora. Inscreva-se, curta, compartilha e não esqueça de acompanhar nossas lives, principalmente as pautadas, pra gente fazer aquele bom e velho debate de sempre. Fui! Fui!